Tá me ligando por quê? Não acho ninguém pra te satisfazer Como sempre eu sou a última opção Só atendi porque não sei te dizer não E quando eu tento te esquecer Cê vem dizendo que tá querendo viver Sua indecisão só me faz sofrer Pena que eu demorei pra perceber Que eu sou o seu amor reserva Só me procura quando a saudade afeta Eu sou a fuga para os seus problemas O coração esfria, mas a cama esquenta Eu sou o seu amor reserva Só me procura quando a saudade afeta Eu sou a fuga para os seus problemas O coração esfria, mas a cama esquenta Eu deveria te deixar de lado Mas até gosto de ser teu quebra galho E quando eu tento te esquecer Cê vem dizendo que tá querendo viver Sua indecisão só me faz sofrer Pena que eu demorei pra perceber Que eu sou o seu amor reserva Só me procura quando a saudade afeta Eu sou a fuga para os seus problemas O coração esfria, mas a cama esquenta Eu sou o seu amor reserva Só me procura quando a saudade afeta Só me procura quando a saudade afeta Eu sou a fuga para os seus problemas O coração esfria, mas a cama esquenta Eu deveria te deixar de lado Mas até gosto de ser teu quebra galho É Matheus Alves Swing do M.A. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tchau, tchau